E aí pessoal, tranquilo? Pessoal, olha só, eu achei muito interessante trazer pra gente aqui, na verdade pra vocês, como é que a gente precisa estudar as funções, independente da função que você vai estudar. Então é por isso que eu trouxe já no início, nessa parte introdutória das funções, pra você entender como ou qual a melhor forma de você estudar uma função, tá? Ah, não existe um método mágico pra eu responder todas as funções, não. Mas eu preciso entender o significado das funções, eu preciso saber que quando uma função, quando o problema traz o domínio da função, as coisas ficam muito mais fáceis. Mas, na maioria das vezes, você vai ser cobrado, né? Ou vai ser dado pra você, fornecido, pra você fornecida, a lei da função, a lei de correspondência da função. Apenas isso. Você que vai precisar entender, tá? O domínio da função, tá pessoal? A lei de correspondência já foi dada. E o contradomínio, tá? Então, assim, ó. Pra uma função ser bem definida, ela precisa ter o domínio, a lei de correspondência e o contradomínio. Então é isso que ela vai precisar ter e você precisa ter essa noção, pra entender bem o significado das funções, tá? Então, a aula de hoje eu vou trazer pra vocês dois exemplos onde eu tenho uma função onde é dado o domínio dela e a lei de correspondência e outra função que não é dada aí ou dada a lei de correspondência. Pra gente entender bem, inclusive, eu vou mostrar dentro do gráfico o significado de uma função, tá? E o significado de uma função que tem apenas alguns elementos no domínio e outra onde a gente tem um intervalo, tá pessoal? Então é muito importante a gente ter esse entendimento e é por isso que eu tô trazendo essa aula pra vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixe aí nos comentários do vídeo, do nosso vídeo. E também, pessoal, aproveito, né, pra convidar você aí pra curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá ok? Então fica aí que a gente vai iniciar mais uma aula. Bom, e aqui estaria o nosso primeiro exemplo. Pessoal, olha só. Primeiro caso, eu vou trazer aqui dois casos pra vocês e já vou até antecipar aqui. O primeiro caso é esse, onde a gente tem dado aí o domínio, tudo bonitinho, acontece na maioria das vezes. Ou melhor, na maioria das vezes não. Mas existem problemas que são fornecidos os dados aí, o conjunto A, o contradomínio, a lei da função. Mas, na maioria das vezes, eu vou pegar o mesmo exemplo, ó. Só é dada, pessoal, aqui, ó, a lei, tá? Só é dada a lei do problema, a lei da função. Como é que a gente faz isso? Vamos lá, com calma, tá? Primeira coisa que a gente precisa saber, eu até trouxe o gráfico da função também, é que, pessoal, olha só. Quando o problema diz que é uma função, tá? Então ele vai dizer pra você, dada a lei da função, tá? Ou então ele vai escrever assim, ó, pra você, ó. Tá? Ele vai escrever exatamente assim pra você, ó. F de A em R, ok? Isso aqui tá aí formando pra você. O A é o domínio, é uma função, primeiro. É uma função onde o A é o domínio e R é o contradomínio. Então aqui é o conjunto A. E o conjunto, o contradomínio, no caso aqui, pessoal, é o conjunto dos números reais. Então ele deu o conjunto A, tá aqui, ó, os elementos, alguns elementos do conjunto A. Ou melhor, os elementos do conjunto A, 1, 2, 4, 6, 11 e 12. Então aqui ele disse que tem uma função entre A e o conjunto dos números reais. Então o que é que tá escrito aqui, pessoal? Conjunto A estaria aqui, se a gente fosse relacionar com dois conjuntos. Conjunto A tá aqui. E o conjunto dos reais estaria aqui, ó. É o contradomínio. A lei que me diz, né, quem vai flechar quem, tá, pessoal? É essa lei aqui, ó. F de x, ó, f de x é igual a x ao quadrado menos 13x mais 12. Então observe que o domínio, pra ser uma função, não pode sobrar nenhum elemento. Nenhum elemento de A pode sobrar, já que ele faz parte do domínio. É o primeiro conjunto, é o conjunto de partida aqui, ó. Então o número 1, ele vai flechar quem? A lei da função é pra me dizer. Então se você pegar aí o f de 1, ou seja, saber quem 1 vai flechar, tá, basta jogar na lei aqui da função. Então vai dar 1 ao quadrado menos 13 vezes 1, que é 13, mais 12. Pessoal, aqui, ó, 1 menos 13 é menos 12, né? Menos 12 mais 12 é 0. Então o 1 vai flechar o 0 do outro lado. Lembrando que aqui, ó, a gente tem infinitos números, já que eu tô trabalhando com o conjunto dos números reais, tá? Eu vou ter aqui o 10, eu vou ter aqui o 5, eu vou ter o raiz de 5, eu vou ter o raiz de 2. Existem infinitos elementos aqui, já que eu tô trabalhando com um intervalo de números, o conjunto dos números reais. Tranquilo, pessoal? Então, olha só que interessante, eu já vou trazer várias observações em relação a isso aqui, tá? Então fique aí na aula, que essa aula é muito rica nesses detalhes. Então se eu for querer construir o gráfico desta função aqui, pessoal, observe que o 1 vai flechar o 0. Então quando o x é 1, o y é 0. Então eu não tô nem pra cima nem pra baixo, eu tô exatamente aqui, ó. Então, né, a gente tratou disso, já trouxe pra você essa observação. O 2, pessoal, o 2, se eu jogar na lei da função, você vai ver que o resultado é igual a menos 10. Então o 2 vai flechar o menos 10. O 4 vai flechar o menos 24. Então uma coisa muito importante que a gente consegue observar aqui é que os elementos do conjunto do partida estão no nosso eixo x, ó, é como se aquele conjunto A ali, ó, estivesse aqui. Então os elementos do conjunto A estariam flechando os elementos do conjunto, no caso aqui, o conjunto R, né? Seria todos os reais, ou seja, todos os elementos de y, mas só que alguns deles foram flechados. E são exatamente aqueles que formam um ponto, formam um par ordenado com esses elementos de x, tá? Então, ó, por exemplo, o 6, ele vai flechar o menos 30, o 11 vai flechar o menos 10 e o 12 vai flechar o 0 também. Então, pessoal, um erro que muita gente comete e eu tenho certeza que você, a partir de agora, não vai cometer. Se A tem apenas esses elementos aqui, eu não posso aqui, ó, unir esses pontos como muita gente costuma fazer. Eu não posso fazer isso aqui, tá? Porque quando eu faço isso, isso aqui nada mais é que a união de infinitos pontos, um segmento de reta tem infinitos pontos. Então, ó, eu não posso fazer isso aqui que eu estou trazendo para vocês. Eu vou poder fazer em outro exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Então o nosso gráfico aqui, ó, observe que aqui a gente tem um conjunto de partida e aqui a gente tem um conjunto de chegada, pessoal, tá bom? Então eu vou apagar aqui para não poluir muito a nossa tela. Eu queria trazer essa observação para a gente entender bem o significado de função. Isso aqui é uma função? É uma função, tá? É uma função, mas o seu gráfico, ele não é, não tem uma curva, não tem uma reta, ele não tem um padrão aqui, tá? A gente consegue só ver aqui alguns pontos jogados aqui no plano cartesiano. Tudo bem, pessoal? Lembrando que se eu quisesse formar um produto cartesiano entre A e R, isso aqui, ó, deixa eu escrever aqui, ó, A cartesiano R, aí a gente teria aqui infinitos pontos, tá? Envolvendo os pontos de A e os pontos dos reais. Então nós teríamos aqui, né, infinitos pontos, beleza? Só que não é o caso, é uma função que relaciona apenas alguns pontos desse nosso produto cartesiano, beleza? Então são esses pontos que a gente acabou de marcar aqui, tá, pessoal? Fazendo um contraponto aqui, e observe que essa função, ela está bem definida. Ela está muito bem definida. Ela tem um domínio, ela tem a lei de correspondência e ela tem um contradomínio. Então quando a gente tem esses três elementos, a gente diz que a função está definida, tá? Na matemática a gente fala isso. Então descendo aqui, ó, e na maioria das vezes vai aparecer desta forma aqui pra vocês, o problema ou os problemas, pessoal, vão trazer pra vocês apenas aqui, ó, as leis das funções, tá? Essas leis aqui é que vão dizer se vai ser uma cor, vai ser uma parábola, se vai ser uma reta, tá, pessoal? Então, o nosso objetivo, e na maioria das vezes, o que vai aparecer pra vocês é exatamente essa leizinha aqui, tá? Então o que a gente precisa saber, e não está muito bem definida a nossa função ainda, é porque eu não tenho domínio nem um contradomínio dessa função. Então pra isso eu vou considerar, tá, pessoal? Possivelmente, eu vou considerar aqui, possivelmente como sendo o meu domínio o conjunto dos números reais. e possivelmente o meu contradomínio, o contradomínio ele pode ser o maior possível, lembrando, claro, que os elementos do domínio vão flechar alguns elementos aqui que a gente chama de imagem, né? Então o nosso objetivo aqui é primeiro ter a lei da função e o domínio, que possivelmente é isso aqui, pessoal, possivelmente. Na maioria das vezes, o domínio é um subconjunto disso aqui, é o subconjunto do conjunto dos números reais. Então é com essa ideia que a gente precisa trabalhar, tá, pessoal, com as funções. Quando você for trabalhar com a função seno, a função cosseno, que são trigonométricas, a função logarítmica exponencial, enfim, o que vai mudar pra você é a lei da função, tá? E o que, pessoal? O nosso domínio, né? Que por consequência acaba mudando também a nossa imagem, o nosso contradomínio. Então, o contradomínio, no entanto, a gente pode considerar o maior possível, claro, que a nossa imagem, o conjunto imagem aqui, são os elementos que o domínio flecham no conjunto de chegada, tá? Então, é muito importante a gente descobrir esse carinha aqui, pessoal. Então, como é que a gente faz pra descobrir esse carinha? A gente precisa olhar a lei da função. Por quê? Porque os elementos do conjunto de partida, que é o nosso domínio, eu vou colocar aqui, é o domínio da função, ele, esses elementos aqui não podem sobrar. E dependendo da lei de correspondência, essa lei que diz quem flecha quem, tá? Eu posso ter problema. Por quê? Porque dependendo da lei, pode ter um elemento aqui que pode, né, não ter um correspondente do outro lado. Eu mostrei isso pra vocês na aula passada. Pessoal, a aula passada falou de domínio, imagem, de relações, e toda função é a relação, tá? Eu acabei com aquela aula abrangendo aí pra qualquer tipo de relação, inclusive pra função que a gente tá vendo aqui, tá? Então, ó, quando eu tenho um elemento aqui que não flecha ninguém aqui, vai acabar sobrando elementos no meu domínio, e não pode isso. A gente viu que pra ser uma função, esses elementos aqui, todos os elementos aqui, precisa ter um correspondente no conjunto de chegada, não foi isso que a gente falou? E esse carinha aqui precisa ter apenas um elemento. Todos têm que ter um elemento do outro lado, tá? Não pode sobrar. E cada um desses aqui precisa ter apenas um correspondente do outro lado. Foi isso que a gente viu, né, pra ser uma função. Então, assim, pessoal, eu já tenho uma lei de correspondência, preciso descobrir meu domínio. E pra essa lei de correspondência, vai ter algum carinha aqui que não, que vai ter problema, por exemplo, de ter um correspondente do outro lado? Como, por exemplo, eu trouxe na aula passada, né? Se eu tivesse essa lei aqui, ó, essa lei da função f de x igual a 1 sobre x, né? Eu até trouxe esse exemplo na aula passada. Pessoal, esse carinha teria problema. Se, com o zero aqui, por exemplo, o zero, ele não teria um correspondente do outro lado. Então, ele teria um problema aqui, ele não poderia ser incluso no meu domínio. Não foi isso que eu trouxe pra vocês, né, na aula passada? O zero não poderia fazer parte do domínio. Então, poderia, pra isso aqui ser uma função, eu preciso definir bem o meu domínio. Porque todos os elementos precisam ter um correspondente do outro lado, tá? Então, aqui, o domínio dessa função, por exemplo, eu falei pra vocês, seria todos os reais menos o zero. Por isso, eu coloco um asterisco aqui. Não foi isso que eu falei pra vocês? Então, pessoal, esse carinha aqui, vocês vão ver que ele não tem nenhum problema. Qualquer número que eu colocar aqui, vai ter um correspondente do outro lado. Então, aquilo que eu considerei inicialmente, que é o domínio sendo reais e o contradomínio sendo reais, é verídico aqui, tá? Eu posso continuar com isso. Então, o domínio da minha função aqui, pessoal, olha só. O domínio dessa função aqui, ó, seria, tá? Vou até colocar aqui o domínio de F, né? O domínio de F aqui, ó, seria todos os reais. A imagem, bom, a imagem, a gente, na maioria das vezes, não é solicitado pra você a imagem, e sim mais o domínio, tá? A imagem seria aqui todos os reais também, porque todo número, tá? Todo real vai levar algum correspondente do outro lado. Todo carinha aqui, ó, vai ter um correspondente do outro lado. Aí eu faço essa pergunta pra você, será que é verdade, tá? Será que todo carinha aqui vai ter um correspondente do outro lado? Então, será que a minha imagem também seria os reais? Pessoal, isso aí eu vou deixar pra vocês, porque a gente vai ter uma aula correspondente, mas eu já gosto de deixar aqui, né, aquela interrogação no ar pra gente pensar nisso. A gente precisa pensar nessas ideias, tá? E uma outra ideia que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês é esta partezinha aqui, pessoal. Olha só, nestes dois exemplos aqui que eu trouxe pra vocês, ó. Vou deixar aqui, ó. Esse primeiro gráfico, tá? É o gráfico do primeiro caso que eu trouxe pra vocês, do primeiro exemplo que eu trouxe pra vocês. Onde eu tinha o domínio com alguns elementos, um, dois, né, até o doze aqui. Um, dois, quatro, seis, onze, doze. Então, esses são os elementos, e esses elementos, eles possuem, a gente viu que eles tinham um correspondente do contradomínio, que seria todos os reais. E, claro, que esses elementos que vocês estão, que a gente está vendo aqui nos pontos, né, formam a imagem. Então, por exemplo, o zero, o menos dez, o menos vinte e quatro, o menos trinta, o menos dez também aqui, o zero, né? Esses elementos fazem parte da imagem da função. Só que, olha só que interessante, pessoal. Aqui está o gráfico da nossa função, aqui de cima, onde a gente tinha f de x igual a x ao quadrado, né? Era x ao quadrado, deixa eu subir aqui, ó. x ao quadrado menos treze x mais doze, ó. x ao quadrado menos treze x mais doze, pessoal. Olha só, essa lei aqui é a mesma pra essa função aqui também, ó. f de x é igual a x ao quadrado menos treze x mais doze. Observe que, para este exemplo aqui, já que o meu domínio é todos os reais, não foi isso que a gente viu? Então, observe que eu posso criar uma curva aqui, ó, pessoal. Porque todos os elementos, tá? Que seriam aqui todos os reais, todos os números aqui, ó, possuem um correspondente aqui, ó. Possuem um correspondente aqui. Todos os elementos de x possuem um elemento em y. Olha só que interessante. Todos os elementos do conjunto de partida possuem um elemento no conjunto de chegada, tá? Daqui eu acho que a gente consegue até responder a minha primeira pergunta pra vocês, tá? Conjunto imagem. Então, olhando o gráfico, a gente consegue ver até o conjunto imagem. Eu vou trazer uma aulinha só falando sobre isso, tá, pessoal? Que é muito importante. A gente precisa ter esse entendimento na parte introdutória de função pra não termos nenhuma dúvida nas funções que virão posteriormente. Eu até coloquei uma lupa aqui, ó, pra gente entender que um segmento de reta é formado por infinitos pontos, tá? Então, esse ponto aqui, ó, ele tem um correspondente em x e um correspondente em y. Ele é um par ordenado, tá, pessoal? Então, era isso aqui que eu tinha pra trazer pra vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Esse entendimento é de extrema importância. A gente precisa conhecer, tá, pessoal? Pra não termos mais dúvidas em relação às funções, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho